Walter volta a brilhar, decide contra 7 de setembro a favor do tricolor do Arruda. Fala pessoal, se você é torcedor do Santa Cruz, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do seu time de coração. Bora para o vídeo! Afogados da Engazeira O Santa Cruz visitou o Lanté na 7 de setembro em esperado duelo que era válido pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. No estádio Vianão, em Afogados da Engazeira, o tricolor do Arruda venceu e recuperou de uma derrota frente ao Salgueiro para bater o manê do Olves por 2-1. Desta forma, o líder adormece e espera pelo próximo jogo. Como esperado, o Santa Cruz passou a dominar o 7 de setembro na base. Ainda nos minutos iniciais, o tricolor do Arruda abriu o placar com o atacante Walter. Porém, aos 20 anos, Anderson São João marcou e marcou o primeiro gol ao Viverde do torneio. Desde então, o time da casa cresceu, mas não conseguiu marcar. E, como quem não assumiu a liderança, foi o Cobra Coral que assumiu a liderança novamente. Aos 41 minutos, a bela cobrança de falta de Walter marcou o segundo gol do time visitante. Na segunda etapa, as três cores voltaram a dominar o jogo e ficaram com o terceiro lugar. Aos 13 minutos, Mateuzinho mandou a bola para os Nets para empatar o jogo. Próximos jogos O Campeonato Pernambucano continuará seu duelo de quarta rodada na próxima semana. Na quarta-feira, 16, 7 de setembro volta a campo. O Campeonato Pernambucano continuará seu duelo de quarta rodada na próxima semana.